Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! A Editora Áudio traz para você o melhor curso em áudio do país. Área de Estudo Matemática Os números surgiram quando o homem teve necessidade de contar seus bens, seus animais, medir suas terras, medir o tempo. Os símbolos que representavam os números, ordenaram-se de tal forma que, a partir do nada, simbolizado por zero, sempre que se acrescentava uma unidade inteira, chegava-se ao próximo número. O conjunto dos números naturais ficou, então, ordenado da seguinte forma. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e é representado pela letra N, maiúscula. O menor número natural é o zero, é o único que não tem antecedente. O conjunto dos números naturais é infinito, quer dizer que todo o número pertencente a este conjunto tem um sucessor. Operações com os números naturais. São elas, adição, subtração, multiplicação e divisão. Vejamos suas propriedades. Adição é a reunião de dois conjuntos e apresenta as seguintes propriedades. Propriedade comutativa. A ordem das unidades não altera a soma. Veja, dois mais cinco é igual a sete, assim como cinco mais dois também é igual a sete. Propriedade associativa. A adição de três números naturais pode ser feita associando-se às duas primeiras parcelas ou às duas últimas. Por exemplo, dois mais três mais quatro é igual à soma das duas primeiras unidades acrescidas da terceira. Como também, dois mais três mais quatro é igual à soma das duas últimas unidades acrescidas da primeira. Propriedade do elemento neutro. O conjunto dos números naturais apresenta o zero como elemento neutro. O número zero, adicionado a qualquer número, reproduz o próprio número. Veja, cinco mais zero é igual a cinco. Dois mais zero é igual a dois. Propriedade de fechamento. Somando-se dois números naturais, o resultado é sempre um terceiro número natural. Exemplo. Um mais dois é igual a três. Todos são números naturais. Subtração é a operação inversa da adição. Representa a separação de dois conjuntos. Denominação dos termos da subtração. O primeiro termo é chamado de minuendo. O segundo termo é o subtraendo. O resultado é chamado de resto ou diferença. O minuendo deve ser sempre maior ou igual ao subtraendo, para que o resultado seja encontrado dentro do conjunto dos números naturais. Atenção, as propriedades que verificamos na soma não são válidas na subtração. Observe. Seis menos dois é diferente de dois menos seis. Seis menos zero é diferente de zero menos seis. O resultado dessas operações é um número não definido no campo dos números naturais. Veja também que na subtração de três unidades, a associação das duas primeiras, para subtrair posteriormente a última, apresenta resultado diferente da associação das duas últimas unidades, para posteriormente subtrair a primeira. Para realizar essas operações, vamos precisar de outro conjunto de números. É o conjunto dos números inteiros relativos, que veremos mais adiante. Multiplicação. É a operação que representa a adição de várias parcelas iguais, um certo número de vezes. A representação da operação de multiplicação pode ser feita pela letra X ou apenas por um ponto. O primeiro termo é chamado de multiplicador. O segundo, de multiplicando. O resultado é chamado de produto. A multiplicação apresenta as propriedades. Comutativa, associativa, distributiva e elemento neutro. Propriedade comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto. Exemplo, 5 vezes 2, apresenta o mesmo resultado de 2 vezes 5. Ou seja, nos dois casos, o resultado é 10. Propriedade associativa. Quando se multiplica três números naturais, pode-se associar os dois primeiros ou os dois últimos fatores. Exemplo, na operação 2 vezes 3 vezes 4, pode-se multiplicar os dois primeiros fatores e, posteriormente, multiplicar os dois primeiros fatores e, posteriormente, multiplicar o resultado pelo primeiro fator. Ou seja, 2 vezes 3 é igual a 6. Esse resultado é multiplicado por 4, que é o terceiro fator. Resultado é 24. Se multiplicar 3 vezes 4 e o resultado multiplicar pelo primeiro fator, que é o 2, o resultado final também será 24. Propriedade distributiva. Para multiplicar um número inteiro por uma soma algébrica, podemos multiplicar o número por cada uma de suas parcelas e somar os resultados obtidos. Observe, 4 vezes, abre parênteses, 6 mais 9, fecha parênteses, é igual a 4 vezes 6, mais 4 vezes 9. Nos dois casos, o resultado é igual a 60. Propriedade de fechamento. Multiplicando-se dois números naturais, o resultado será um terceiro número natural. Divisão. Esta operação representa o inverso da multiplicação. Denominação dos termos da divisão. O primeiro termo é o que fica fora da chave. Chama-se dividendo. O segundo é o que fica dentro da chave. Chama-se divisor. O resultado é chamado de quociente. A sobra é chamada de resto. Observação. Quando o resto é igual a zero, disse que a divisão é exata. Então, o dividendo é múltiplo do quociente e do divisor. A divisão não possui, entretanto, nenhuma das propriedades da multiplicação. Portanto, 4 dividido por 2 é diferente de 2 dividido por 4. Então, a ordem dos fatores é importante na divisão. Dados dois números naturais numa certa ordem, o resultado da divisão do primeiro pelo segundo número será um terceiro número que, multiplicado pelo segundo, reproduzirá o primeiro. Observe. 6 dividido por 3 é igual a 2. E 2 vezes 3 é igual a 6. Quando o segundo número não é divisível pelo primeiro, aparece um quarto elemento na operação, o resto, que somado ao resultado da multiplicação do quociente pelo divisor, reproduzirá o dividendo. Por exemplo, dividindo 14 por 3, obtemos um quociente 4 e o resto 2. Operando de modo inverso, temos 2, que é o resto, mais 3 vezes 4, que é o quociente vezes o divisor. Resultado é igual a 14, que é o dividendo. Para resolver expressões numéricas que contenham uma combinação qualquer das quatro operações, deve-se obedecer duas regras básicas. Primeira regra. Efetua-se primeiro as multiplicações e divisões, depois as adições e subtrações. A segunda regra trata da presença de sinais de associação, parênteses, colchetes e chaves. Efetua-se primeiro as operações entre parênteses, depois as operações entre colchetes e finalmente as operações entre chaves. Atenção para a nomenclatura dos termos. Você deve estar bem familiarizado com esses nomes para que sejam bem entendidos os enunciados. Por exemplo, a expressão produto quer dizer o resultado de uma multiplicação. E a expressão quociente se refere ao resultado de uma divisão. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros.